A CIDADE NO BRASIL 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 Dessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Uma xalanga sem querer Não tinha jeito Foram pegar um bronze Foram para a terra do amor Da alegria, da paixão Foram para a terra do futuro Não adianta falhar Mas isso aqui, oh É um pouquinho de Brasil melhor Este Brasil que canta e é feliz Feliz, feliz 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 seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal Feliz seja o seu Natal A CIDADE NO BRASIL 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 PENTRE DO PITA-PAU É UFIELD PENTRE DO PIGA PAU Amarelo PentRE DO PIGA PAU Amarelo O SITO DO PIGA PAU Amarelo O SITO DO PIGA PAU AMARElo PENTRE DO PIGA PAU shootings PENTRE DO PIGA PAU AMARElo Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro pino De longe eu avistava a figura de um menino Bicônia abriu a porteira, depois tinha me pedindo Qual que o errante seu posto quer pra eu ficar ouvindo Quando a manhã da passada ia morrer e ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado goiadeiro que Deus faz te acompanhando Pra que nem se voa fora, meu errante é o teu plano Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!